E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pro pessoal como vocês podem pegar as ferramentas pra utilizar aqui numa Summer Car e como configurar as teclas também do personagem, que é uma coisa aí que tem um pessoal que tem dúvida ainda como funciona. Bom, vamos começar aqui pela ferramenta, né? Eu tô com umas peças aqui do meu motor espalhado, que eu ainda tenho que consertar ele. Bom, pra abrir a maleta, a gente aperta a letra F e pra pegar a ferramenta, a gente vai apertar o número 2 da tecla numérica do teclado. Ó, eu aperto aqui o número 2, lá na direita, na parte superior, vai aparecer um desenhozinho de umas ferramentas. Aí agora eu clico em qualquer chave aqui, ó, e eu pego na mão. Posso pegar a chave de fenda, posso pegar a régua pra medir aqui o pneu, né? Se tá gasto. Aí digamos que eu quero pegar a maleta na mão ou algum outro objeto. Eu vou apertar agora o número 1, ó, aí eu consigo pegar a maleta na mão, consigo pegar aqui os outros objetos também, ó. Pra girar os objetos é com a rodinha do mouse, é só girar aqui, ó, pra cima e pra baixo, que ele vai virando. E pra fechar a maleta, aperta F de novo nela. Pra movimentar a câmera do personagem, tanto dentro do veículo quanto fora, é somente com o mouse, isso não tem como mudar. Algumas portas tu vai ter que fechar com o botão direito. Ó, o telefone tocando. Não era nada muito importante. Como eu dizia, pra fechar essa porta aqui é com o botão direito e pra abrir é com o esquerdo. Já essa daqui é o botão esquerdo que faz as duas coisas. Ó, eu aperto com o esquerdo, abre e fecha. E essa daqui tem que segurar o botão. Bom, agora a gente vai apertar aqui ESC e vai vir em Player Controls. Aí aqui a gente vai ter todas as configurações do personagem. No caso, se eu quiser mudar algum botão, eu só clico aqui em cima, ó. Vai aparecer aqui, ó, pressione K, pressione a tecla, né? Aí eu pressiono a tecla que eu quero e coloco a função. Aqui embaixo, ó, ele mostra sobre as ferramentas. Aqui é o modo de mão, que é o número 1, que é pra pegar objetos. E aqui, Car Tool Mode, que é pra pegar as ferramentas, que é o número 2. Aqui ele até dá uma exemplificação de o que cada botão faz, né? E aqui a rodinha do mouse é esses aqui de cima. Bom, aqui a gente tem, ó, andar pra frente, andar pra trás, esquerda e direita. Que é o padrão que já vem no jogo, né? Pra usar objetos, no caso dormir, comer, tomar café, essas coisas, a gente aperta F. Pra pular é a barra de espaço. Pra correr, eu coloquei o Shift, né? No caso, eu cliquei aqui e selecionei o Shift da esquerda. Pra entrar no modo de direção, eu botei aqui, no caso, o Enter. Que no caso aparece como Return, né? Eu botei o Zoom no R, então toda vez que eu quiser dar um Zoom em algo, eu aperto a letra R. Fica do lado aqui dos botões de andar, então facilita. Pra me abaixar, eu botei aqui, ó, Crush. Eu botei Left Control, que é o control da esquerda. No caso, eu uso o Mindinho, ó. Me abaixei, me abaixei de novo. Tem dois níveis, né, que ele se abaixa. Na verdade, ele agacha e se acoca no chão. O Q, no caso, o Wish aqui, ó. É pra ir pra frente, ó. No caso, ele se inclina pra frente. Isso aqui é muito bom quando a gente quer mexer alguma coisa aqui no motor. Eu paro aqui, ó, e aperto o Q. Aí eu consigo olhar por cima. Dentro do carro já é diferente, ó. Se eu vim aqui e apertar o Q, ó, eu olho pro lado. Se eu fechar a porta, isso não funciona. Ó, vou fechar a porta aqui, ó. Tô apertando o Q e não funciona. Por quê? Eu tenho que abrir o vidro pra conseguir colocar a cabeça pra fora. Ó, agora eu aperto o Q. Eu consigo olhar aqui o retrovisor. Consigo ver a roda lá, ó, virando. Consigo olhar pra fora, aqui pra trás, né. E aqui a gente tem o Learn Right, aqui, ó. Que é o E. No caso, se eu aperto o E, eu inclino pro outro lado. Então eu consigo mexer aqui no rádio, por exemplo. Pegar algo do chão, abrir essa porta. Consigo até olhar aqui pra trás, ó. Coisa que normalmente não daria. Então o Q e o E é só pra poder virar a cabeça pros lados. Fora do veículo, o Q ele se inclina pra frente. Swear. Aqui, ó, letra N, no caso, é o que vem padrão. Isso aqui é pra gente poder xingar. Quando a gente tá com o estresse muito alto, o personagem já começa a xingar sozinho, ó. Mas se a gente quiser dar uma abaixada no estresse, no caso tá no vermelho, quer diminuir mais, a gente fica apertando aqui o N, ó. Aí ele vai xingando, xingando e vai diminuindo o estresse. Só que isso não é muito bom porque demora muito pra baixar o estresse. Então o melhor mesmo é usar os outros métodos. Bom, aqui a gente tem o Gestures, né, o K, no caso são os gestos. Eu aperto aqui o K, ó. Ó, ele responde, ele fala no caso, né, ele interage com outros NPC do jogo. Aqui a gente tem o Hit, que fica no H. Basicamente, se a gente aperta H, o personagem dá um soco, ó. Só tem que cuidar que se a gente fizer isso perto do veículo, a gente pode quebrar o para-brisa ou amassar o carro, a van, o veículo que a gente tiver por perto. Isso aqui também é muito útil quando a gente vai lá num, tipo um salão de dança e tem um carinha lá que às vezes ele mexe com a gente, a gente sai no soco com ele. Aí tu troca soco lá e consegue pegar o relógio dele. Push, que fica na letra J. No caso, quando a gente aperta aqui o J, a gente consegue empurrar os veículos. No caso, eu venho aqui, ó. Ó, tô empurrando a vanzinha. Ela tá indo devagar porque tá com o freio de mão puxado, né? Mas se eu soltar o freio e empurrar, ela vai começar a andar pra frente. É muito útil quando o veículo dá algum problema, fica empenhado, a gente quer atirar da estrada. Ou até no começo pra botar o Satsuma pra dentro da garagem. Aqui a gente tem o Finger, que fica no M, que basicamente é mostrar o dedo do meio. Ele xinga e mostra o dedo do meio quando a gente quer tretar com alguém aí, né? Ou até quando a gente pega carona com o nosso primo, se a gente mostra o dedo do meio, ele dá uma acelerada. Aqui, ó, urinate P. Se a gente apertar o P, a gente vai urinar. No caso, eu tô ali, ó, com um pouquinho só de urina, eu aperto o P, ó. Tá saindo umas gotinhas porque eu tô com muito pouco, mas se eu segurar o botão... É, eu tô com um pouco aqui, deixa eu tomar uma água pra mostrar. Pronto, tomei aqui um pouco de água, agora eu tenho mais urina. Agora eu aperto o P, ó, vai saindo aqui a urina. Quando chega no final, ela diminui e fica saindo um pouquinho, ó. Aí tu tem que segurar o P pra poder urinar com força, ó. Meio que tu força a bexiga, no caso. Agora finalizou. Esvaziei tudo. Só tem que tomar cuidado aí pra não urinar dentro de casa, em qualquer lugar, senão fica uma poça de xixi no chão. Aí não é muito legal, né? Mas se urinar no ralo do chuveiro e na privada, não fica poça nenhuma dentro de casa. Ou na rua, assim, no meio do mato também. Aqui no O, a gente tem o Hitchick. Que no caso seria a gente dar um likezinho, né? Quando a gente quer pegar carona com o ônibus ou com o nosso primo, a gente dá um dedinho aí, ó. Aí o ônibus para na parada e o nosso primo também para o carro pra gente poder pegar carona com ele. Ou quando quiser cumprimentar os NPC na rua também. Aqui a gente tem Smoke na letra I. No caso, se eu apertar o I aqui, eu vou puxar um cigarro, né? Fumar um cancerzinho. No caso, ele só puxa. Aí eu tenho que segurar o I pra ele dar uma tragada, ó. Ele começa a queimar o cigarro. Aí eu solto e ele solta a fumaça também. Aí eu seguro o I de novo. Ele continua fumando. E é assim até finalizar o cigarro. Mas aí no caso eu não quero fumar mais. Até porque o personagem vicia e fica estressado o tempo todo mais rápido. Aí eu quero botar fora. Eu clico duas vezes no I, ele joga o cigarro fora. Bom, e aqui a gente tem a letra U, que seria o wristwatch, né? Que é pra poder ver o relógio. Só que no meu caso eu não tenho relógio. Eu vou ter que sair no tapa lá com o cara do salão de dança pra poder pegar o relógio dele. Mas se eu apertar, ele mostra o pulso, ó. Só que eu tô sem relógio ainda. No caso, eu seguro o botão 1 pra ficar mostrando o pulso. Se eu soltar, ele puxa ele pra baixo. Bom, aqui a gente tem umas outras opções também. No caso, o F1, que é pra abrir o menu. É a mesma coisa que apertar o ESC. O F2 é pra esconder aqui o HUD, né? No caso eu quero tirar um print aqui bonito. Ó, eu apertei uma vez e meus status sumiram. Se eu apertar de novo, vai sumir essa bolinha aqui, ó. Fica no meio da tela. Ó, agora sumiu a bolinha. E se eu apertar de novo, volta a bolinha e o HUD. Isso é bom pra quando eu quero tirar um print ou fazer uma thumbnail pra algum vídeo. F3 é pra ativar e desativar aí os espelhos dos carros, né? No caso, eu aperto F3 aqui, ó. Ó, ele fica opaco, né? E se eu apertar F3 de novo... É, aqui não dá pra ver bem. Deixa eu mostrar aqui dentro do set suma. Ó, a gente tem aqui o retrovisor. Vou apertar aqui F3, ó. Desativei o espelho. Isso aumenta bastante o FPS. E se eu apertar de novo, eu ligo o espelho. Aqui a gente tem o Reload Car Skin F5. No caso, a gente aperta F5 aí pra recarregar a skin do carro, né? Acredito que isso é quando a gente usa uma pintura personalizada no carro. A gente quer recarregar ela. E F9 TV câmera é pra gente mudar o tipo de imagem que a gente tá vendo, no caso, em terceira pessoa. A gente sempre vê em primeira, né? Aí eu entro aqui no veículo, eu entro no modo de direção. Agora eu aperto F9. Olha só, eu tenho essa visão de fora aqui, ó. Não sei dizer se é bem terceira pessoa, mas é como se tivesse uma câmera me filmando. Só que ela é parada e fica seguindo o veículo. Depois ela troca pra outra posição, continua seguindo. Ela não vai o tempo todo acima do veículo, como normalmente é nos outros jogos. E aqui a gente tem a sensibilidade, né? X e Y, que eu acredito que seja pra cima e pra baixo. Inverter o mouse, né? Se tu for pra esquerda, vai pra direita e vice-versa. E essas são todas as funções aí que a gente consegue fazer com o personagem. Aí cada um coloca do jeito que preferir aqui as teclas, né? No caso, um exemplo, eu quero urinar na letra U, que é a de ver o relógio. Eu vou lá e troco. E assim, cada um faz do jeito que quiser. Eu deixo padrão, não me incomodo muito. Eu troco mais é o botão de correr ou de zoom e de se agachar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí